Das coisas que o Marcelo falou, acho que é uma coisa importante, que eu acho que ele não mencionou, mas eu acho que é fundamental que a gente mencione, é a questão da governança da internet. Se nós olharmos a questão da governança mundialmente, veremos que não há acordo internacional que sustente a internet. E cada dia mais a economia mundial depende da internet. E nós estamos vendo os países fazerem os seus filtros, grandes firewalls implementados por países, o caso, por exemplo, dos chineses, onde o firewall do Estado lá é muito grande, como outros países, Irã e outros países desse tipo, mais fechados, têm seus firewalls. Então, na verdade, nós temos apenas, para os chineses, a internet é só um pedaço, é compartimentada, é um cyberspace só que o Estado deixa acessar ou não deixa acessar. Então, essa discussão da governança é fundamental. É preciso que a gente tenha um acordo internacional sobre a internet e que a gente possa, de fato, ter algum espaço de arbitragem, de conflitos. E hoje esse processo não existe. As leis da Califórnia, que regulamentam a internet mundial. Então, o leis da Califórnia pode mandar tirar alguns domínios brasileiros a hora que ele quiser. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu acho que o professor Virgílio trouxe a questão da nuvem. E eu vejo a nuvem, uma nuvem nacional, como o segundo passo da banda larga. Por quê? Bom, a gente já teve um caso que, por exemplo, não é a teoria da conspiração. Os Estados Unidos teve um problema estratégico e fechou o espaço aéreo americano por três dias. Então, imagina um cyber-ataque aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fecham o espaço de comunicação dele por três dias. O que a gente vai fazer com os nossos negócios aqui no Brasil? Então, essa questão, hoje é uma questão, claro, de mercado, mas tem que haver incentivo para o mercado mudar. E a gente viu que o Plano Nacional de Banda Larga imediatamente baixou o preço de banda larga. Com a ameaça de fazer. Não, nós podemos fazer esse preço também. O efeito é lebrás no preço. O efeito é lebrás. Muito governamental no país. Os concorrentes vão ter que baixar o preço de vender as suas máquinas, de vender o seu espaço. Então, esse fator do governo, não do governo estaria para ser o monopólio, mas do governo estaria para garantir que vai baixar. Ou por ter uma empresa, ou por ter uma política. Isso aí é uma opção de estratégia a ser criada. Mas o efeito é lebrás foi interessantíssimo. E poderia, talvez, ajudar a gente na questão da nuvem. Porque a nuvem é um fato. A gente fala da nuvem como futuro, na academia, até, né, professor? Mas a nuvem é um fato. Qualquer pessoa que vai fazer um negócio agora, não pensa mais em fazer a sua máquina. Vai botar na nuvem. Os usuários do Twitter já estão com uma empresa que é organizada em nuvem. Então, aqui, vários, inclusive, internautas acompanham aqui pelo Twitter, fazem perguntas. E, de fato, aqui é um exemplo prático de aplicação em nuvem. Desse serviço. É importante dizer que esta questão da governança, eu acho que não ganhou a dimensão entre nós que precisa ganhar. E não é possível enfrentar esse debate sem formar pessoal qualificado. Porque não se aprende a participar desses falos internacionais de uma hora para a outra. É preciso ter um acompanhamento, conhecer como é que funciona, como é que é o bastidor. Talvez o bastidor seja mais importante até daqui a parte formal. Então, é fundamental que a gente forme pesquisadores, forme pessoal, né, de toda sorte de diplomatas a engenheiros especializados que possam compreender as nuances do que está em jogo nesse processo, porque esta é a regra do comércio eletrônico mundial. Esta é a regra do comércio que nós estamos discutindo. Não é por acaso que essas questões são tão sensíveis. E aí o Marcelo tem razão. A questão do marco civil na internet brasileira é fundamental. Assim como os direitos que os cidadãos têm em relação ao serviço de governo eletrônico, que normalmente privilegia muitos deveres e negligencia muitos direitos. Então, é preciso que as páginas sejam equânimes no sentido de implementar tanto os direitos como os deveres. Basta ver as páginas dos DETRANS. Se vocês forem olhar, verão que para pagar a multa é fácil. Para recorrer dela é muito difícil. Então, é importante que a gente tenha uma legislação que, de fato, ajude a avançar nesse aspecto.